Bruno, Rafael, boa tarde, tudo bem com o senhor? Oi, Conrado, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Novidades do mundo pop pra gente no final de semana? Tem coisa bacana pra gente debater na nossa participação de hoje, tem lançamento de trailer, data de trailer de filme que tá sendo esperado, tem coisa bacana e tem uma indicação que eu não te mandei, mas vou colocar aqui pra quem tá no final de semana buscando algo pra assistir no cinema. Maravilha. Tem alguma produção da Marvel agora? Tem alguma produção, trailer que saiu aí da Marvel, mas um herói da Marvel ou não? Na verdade são velhas conhecidas do pessoal que tá acompanhando aí os últimos anos do cinema, do universo cinematográfico da Marvel. Enfim, depois de muita espera, aquele que seria um Capitã Marvel 2 e que mudou de nome para as Marvels, ganhou enfim um lançamento aí de trailer, que aconteceu há poucos dias. The Marvels vai contar aí uma história que vai envolver, no caso aí a gente tá vendo a imagem do Batman, daqui a pouco a gente vai comparar, mas agora sim, The Marvels vai envolver aí as três protagonistas femininas que se encontram pela primeira vez em um filme. No caso da Capitã Marvel, Carol Danvers, da Mônica Rambeau, que é a Photon, e também da Kamala Khan, que é a Miss Marvel. O trailer ganhou aí um lançamento há três dias atrás, e no caso foi na última terça-feira, dia 11, que de fato há três dias atrás, e ganhou aí a internet. É um trailer que volta a empolgar os fãs da Marvel, que observaram que os últimos filmes têm capengado, seja em história, seja em CGI, e parece que The Marvels promete pelo menos ser diferente. Vai juntar pela primeira vez essas três personagens, a Capitã Marvel da Brie Larson, que é a atriz Brie Larson, que é a Carol Danvers, já teve um filme solo, onde a gente foi apresentado, por exemplo, essa moça aí, a Mônica Rambeau, só que na versão criança, no primeiro filme, e agora, pela primeira vez, adulta, depois de passados todos os eventos, por exemplo, de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, que são eventos que vão direto com a história da Mônica Rambeau, porque ela perde a sua mãe, ela fica desaparecida, na verdade, durante o clipe, depois quando retorna, ela descobre que sua mãe morreu, e aí fica muito naquela dúvida do porquê que a Capitã Marvel não estava lá para protegê-las, enfim, é uma história bacana, e a gente vai ter essa primeira interação, sabendo que lá atrás, em WandaVision, a gente foi, de fato, apresentado a essa Mônica Rambeau, adulta, lidou com esse contexto da história dela, tentou entender o porquê que ela estava brigada lá, com raiva da Capitã Marvel, e agora a gente vai ter essas duas se juntando, e a Mirim, do grupo dessas três superpoderosas que se apresentam nesse filme, e a Kamala Khan, então os poderes das três vão estar interligados, de alguma forma isso vai ser melhor explicado no filme. Além da Brie Larson, que é a Capitã Marvel, Carol Davis, a gente vai ter, tem Noah Paris, que é a Foton, Maria Rambeau, a Imane, Iman Delany, que é a Kamala Khan, que é a Marvel, e também o Nick Fury, interpretado pelo Samuel L. Jackson. O filme tem previsão de estreia para nove de novembro nos cinemas, a gente já tem um trailer aí, inclusive dublado, que você pode acompanhar no YouTube. Tem anúncio do novo trailer do filme Flash, que é um filme muito esperado para os próximos... acho que são dias, meses, né? Isso ou são dias já, o Bruno? Na verdade, vai chegar um pouquinho tarde aí, a previsão de lançamento do filme é para o dia 15 de junho, ainda está um pouquinho longe, não tão longe nem tão perto, mas está chegando aí, 15 de junho é a previsão de estreia de The Flash nos cinemas, o filme que vai contar com o Ezra Miller, vai contar com o Flash, a Sasha Kyle, que a passou agora há pouco, que é a Supergirl, também vamos ter dois Batman, o Batman, por enquanto são dois Batman, mas pode ser três, o Batman do Ben Affleck, o Batman do Michael Keaton, que é esse que apareceu agora na tela por último, e ainda teremos o retorno, por exemplo, do Michael Shannon, como o General Zodio, que é esse cara que está aparecendo por aí. Foi divulgado aí um pequeno esporte, rapidamente anunciando, com esse finalzinho aí, que envolve as longas marcas do Batman, do Superman, no caso aí da Supergirl, anunciando o lançamento de estreia, o lançamento do novo trailer, melhor dizendo, que está marcado para chegar para a gente na internet no dia 25 de abril, então esse esporte rapidamente foi divulgado, e está sendo muito falado, não porque o trailer chega no dia 25 de abril, e deu novos vistazos, vistazos para a gente do filme, mas sim, se o pessoal da produção puder trocar agora sim, a tela dos dois Batmans, chamou a atenção, pelo rosto desse cara aí, o Batman do Ben Affleck, está ruim, está com o CGI bem capenga, tem uma imagem agora bem comparativa, eu vou pedir para o pessoal colocar, que compara tanto o rosto do Batman do Ben Affleck, que é esse aí mesmo, deixa rodando pessoal, e o Batman do Michael Keaton, que claramente dá para perceber, que empurraram o CGI aí na cara do pobre, do pobre do Batman do Ben Affleck, e do Michael Keaton, realmente ele está vestindo aí a máscara, em um cenário realmente virtual, dá para perceber, num fundo virtual, mas dentro de uma espaçonave, já o Batman do Ben Affleck, a gente sabe que a maioria, ou todas as suas cenas, vou colocar a maioria das cenas de ação dele, foram feitas por um dublê, e aí eles é só inserirem o rosto do Ben Affleck, de máscara, num outro corpo, e aí o resultado, pelo menos por enquanto, está aí, está dessa forma aí, muito mal polido, a gente sabe que o filme ainda está passando por um processo de pós-produção, mas soltar isso daí, não pegou muito bem não, dá até pela comparação, do Batman do Ben Affleck, com o Batman do Michael Keaton, o pessoal está na bronca. Muito bom, Ô Bruno, dá-me notícia, de que fim levou a Casa do Dragão, tem previsão, sabe dizer se já começaram as filmagens? A Casa do Dragão, mais um grande sucesso da HBO, HBO Max também, a gente teve a primeira foto divulgada, do Trono de Ferro, um dos tronos mais disputados, de todo o universo, foi divulgada nos últimos dias, essa imagem aí, pelo pessoal da produção, anunciando com essa belíssima foto, de que o filme está aí, na sua produção da segunda temporada. os fãs vão ter que esperar mais um pouquinho, senta o Bruno na cadeira, e aguarda aí, ou então, melhor, dorme um pouco, só chega lá, para 2024, a série, em sua segunda temporada, tendo o sucesso da primeira, terá nove episódios, na segunda parte, e promete, ter muita coisa surpreendente também, que a gente vai, continuar aguardando aí, outras novidades, em breve, deve sair fotos de bastidores, que toda e qualquer produção, de Hollywood, de Hollywood, seja para cinema, seja para TV, sempre tem vazamento, e a gente quer ver vazamento mesmo, porque isso é alegre o sucesso. Bruno, tem mais alguma novidade, alguma surpresa para a gente, aí para o final de semana, alguma dica de filme, trailer? Exatamente, tem uma surpresa aqui, que nem é tão surpresa, foi lançado na última quinta-feira, dia 6, eu sou ruim de conta, mas acho que quinta-feira foi dia 6, o filme Super Mario Bros, o filme, a animação tem quebrado em inúmeros recordes, inclusive recordes de bilheteria, a gente vai debater muito sobre Super Mario, numa próxima, aqui no Diário Pop, mas é a nossa pedida para esse final de semana, você que quer ver um filme aí bacana, você que é muito fã de Super Mario, dos jogos, é uma boa pedida, porque está sendo sucesso de crítica, e também sucesso com as pessoas, os populares, que vão acompanhar o filme, então vai no cinema mais próximo, e acompanha Super Mario Bros, o filme, é um filme super divertido, é claro, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas pelo trailer, e está indo muito bem na crítica, também batendo em inúmeros recordes, acho que alcançou já 500, milhões de dólares em bilheteria mundialmente, está sendo muito bem avaliado, e vai quebrar cada vez mais recordes em crédito.